Bom dia povo de Deus, estou aqui hoje fazendo mais um pedal, passando aqui pelo Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Centro de Lançamento de Foguetes de Natal, também conhecido como Barreira do Inferno, tem uma falésia lá na parte do mar, nós estamos aqui no litoral do estado, e lá na parte da praia tem uma falésia, e essa falésia escorre água, e aí os pescadores no final da tarde, quando o sol bate ali e a água fica escorrendo pela falésia que é vermelha, então dá a impressão, estou vendo do mar, dá a impressão que a falésia está pegando fogo, por isso é conhecida como Barreira do Inferno, apelidada pelos pescadores aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Uma curiosidade fica aí para você, que está passeando, está conhecendo, e outra, o museu, venha conhecer o museu aqui da Centro de Lançamento de Foguetes, é de graça, só parar e entrar, viu? É de graça e tem uma história muito rica aí, eu acabei de passar ali pelo VSB-30, que originou o Matador 300, é o nosso míssel de cruzeiro, que é limitado em 300 km, devido a sanções da ONU, mas ele alcança muito mais que isso, mas por armas internacionais, ele está limitado a 300, mas como eu falei, ele tem uma ofensa bem maior. Valeu galera, Deus abençoe a todos, tchau, tchau!